Você é um cara talentoso, você faz um bom sucesso aqui no Brasil O Jim Carrey é sensacional lá, mas ele não é melhor que a gente O melhor que eu ele é Se eu ler uma carta O Jim Carrey, olha esse cara, ele é muito bom, ele é um bom ator Ele merece um pouco de sua atenção, por favor